A bola rola daqui a 92 dias na Copa do Catar. Tá chegando. E aí, quem você acha que leva a Copa? Alguma seleção já campeã do mundo ou uma que ainda não sabe o que é levantar a taça mais cobiçada do planeta? Dos campeões mundiais, apenas a Tetra Itália não estará no Catar. Ao contrário de Brasil, pentacampeão? A Tetra Alemanha? Os bicampeões Uruguai, Argentina e França? E as campeãs do mundo Inglaterra e Espanha? A eterna tri-vice mundial Holanda busca consagração. A Croácia, outra vice, idem. Outras seleções que já foram finalistas não jogarão desta vez. Suécia, Hungria e República Tcheca. Duas vezes vice ainda como Tchecoslováquia. Dia 18 de dezembro, um capitão erguerá o troféu da FIFA no Luseio Stadium. Faltam 92 dias para a Copa do Mundo do Catar.